O Planeta SPM está de volta com a nutricionista Andréa Vargas e vamos receber também a psiquiatra especializada em transtornos alimentares, doutora Bruna Boaretto. Segundo a OMS, cerca de 5% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. Isso corresponde a 10 milhões de pessoas. Os tipos mais comuns de transtornos alimentares são a bulimia, anorexia e a compulsão alimentar. Bruna, você pode me explicar qual é a diferença entre esses transtornos? Olá, boa tarde. Sim, então nós temos todos esses transtornos, como a Andréa bem colocou, eles têm critérios diagnósticos bem estabelecidos e em comum eles têm um incômodo muito grande com o corpo e a alimentação, mas eles diferem entre si de acordo com a patologia. Então, no caso da anorexia nervosa, o indivíduo tem um padrão alimentar extremamente restritivo, ou seja, ele diminui a quantidade de alimento ingerida como uma necessidade de controlar a forma e o peso corporal. Isso traz um sofrimento bastante extremo, o indivíduo que ele perde totalmente a autonomia e a espontaneidade relacionado não só ao comer, mas como a vida como um todo. No caso da bulimia nervosa, os pacientes que apresentam essa patologia, eles têm também essa necessidade de controle em relação à própria alimentação e ao corpo. No entanto, diferentemente dos pacientes com anorexia nervosa, eles têm episódios chamados de compulsão alimentar, em que eles comem uma grande quantidade de alimento, num curto intervalo de tempo, com a sensação de descontrole e em seguida se sentem muito mal, muito culpados devido a esse comportamento e acabam tendo comportamentos chamados de compensatórios, com o intuito de eliminar essa ingesta exacerbada de alimentos. E os indivíduos com um transtorno da compulsão alimentar, eles assim como indivíduos com bulimia também se envolvem nesses episódios de compulsão alimentar, comendo uma grande quantidade de alimento com a sensação de descontrole. No entanto, eles não se envolvem nesses comportamentos chamados de compensatórios, eles também sentem muita culpa, ficam muito mal com esses comportamentos, no entanto eles não têm esse comportamento compensatório seguido dos episódios de compulsão. André, qual que é a importância da nutrição em todos esses transtornos? Dentro desses transtornos, a nutrição ela vai atuar de uma forma onde a gente vai melhorar a relação do alimento, né, com esse paciente, onde esse paciente ele não vai ter uma associação de alimento saudável e alimento não saudável, mas sim um contexto que a gente coloca todos os alimentos na mesma linha, né. Então, onde geralmente eles colocam, ah não, chocolate não é saudável, né, maçã é saudável. E a gente vai trabalhar o contexto disso. Como que é o contexto? Tá, então se eu como 20 maçãs, ela continua sendo saudável? Se eu como um bolo de chocolate numa festa de aniversário onde todos comemos, né, isso é saudável ou não é saudável? Então, a gente vai trabalhar com textos, tá? Entendi. E agora, Bruna, a gente, certo, Bruna, a gente sabe que existe esse tratamento multidisciplinar, você é psiquiatra e trata isso, ela é nutricionista, você pode explicar qual a importância de todos esses, essas especialidades? Por que que é necessário tudo isso? Ou psicólogo, às vezes até fisioterapeuta? Perfeito, Giovana. Pois então, como nós falamos, são doenças extremamente complexas, elas têm uma origem multifatorial, então não existe um único aspecto que faz com que o indivíduo desenvolva um transtorno alimentar, por exemplo, né, o aspecto nutricional ou o aspecto psiquiátrico. Não, o indivíduo é uma doença de origem psiquiátrica, portanto, existem aspectos nutricionais, psicológicos, socioculturais, que contribuem para a manutenção dos sintomas. Então, a equipe multidisciplinar, ela é indispensável para a gente conseguir abordar todos esses aspectos que estão envolvidos na doença, né, se não for assim, a gente não vai conseguir realmente ter um tratamento efetivo. Como que essa relação com a alimentação e com a própria imagem, Andréia, como que ela pode melhorar com o tratamento? Olha, o tratamento, ele não é um tratamento que eu vejo essa pessoa uma vez por mês. Não, o tratamento muitas das vezes é semanal, né, e a gente vai trabalhando, aí a gente até usa um termo que a gente fala, o que é a pessoa banca, né, então se é uma pessoa que ela tem uma dificuldade, né, ela excluiu, está numa restrição alimentar muito grande, o que que a gente faz? A gente vai voltando à introdução desses alimentos no momento que ela também vai conseguindo, junto com a parceria da psiquiatria, que tem a medicação e o psicólogo que tem a terapia. Então, é um processo que muitas das vezes, né, não é fácil, é difícil, mas a gente acredita, né, Bruna, que tem aí, né, um contexto onde que a gente vai ter um tratamento eficiente. Entendi, muito obrigada. Obrigada, Bruna, pela participação. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para falar um pouco mais sobre os tratamentos. Não saia daí. Obrigada.